Galera, como vocês sabem, mas muita gente ainda não sabe, a gente está participando pelo segundo ano consecutivo do projeto Official Truck da Strike Brasil, que está na quinta edição. Esse ano a gente vai transformar e sortear uma Maroc Cabine Simples V6. Todo o powertrain da V6 vai ser colocado numa cabine simples, vai ser um projeto incrível e único, pelo menos aqui no Brasil. E a grande novidade é que vão ser dois carros sorteados esse ano. Estou fazendo esse vídeo para contar para vocês isso. A gente decidiu sortear também uma Ranger Sport Cabine Simples da geração anterior a essa atual. Para participar, pessoal, é muito simples, é só acessar o nosso site bfms.com.br e comprar produtos que tenham valor a partir de R$50. Cada produto que cumpra esse pré-requisito de valor garante um cupom, é um cupom por produto. Essas regras valem também para o site da Strike Brasil e quem comprar, garantir aí a sua participação até o sorteio da Ranger, concorre também a Maroc, concorre aos dois sorteios. Depois que a Ranger for sorteada, não tem como concorrer a Ranger de novo, né pessoal? Então aí só vai concorrer a Maroc V6. Mas vamos falar da Maroc V6, que é o que todo mundo quer saber. É muito difícil achar um powertrain V6 novo para colocar na caminhonete. Então a gente achou um com 7 mil quilômetros lá em Goiânia, totalmente legalizado. A caminhonete vai dar documento com nota fiscal. E como a gente teve muita dificuldade no ano passado para colocar o câmbio automático na Hilux, a melhor escolha foi mandar a caminhonete direto para a Goiânia. Ela mal chegou aqui em Campo Grande, já pegou uma cegonha e foi para a Goiânia. E aí o pessoal que está fazendo toda a transformação vai mandar o passo a passo e os vídeos para a gente mostrar aqui para vocês. A previsão é que no próximo mês ela já esteja aqui para eu mostrar todos os detalhes. E aí a gente vai para toda a parte estética. O Marcos esteve lá em Goiânia, fez um vídeo mostrando todos os detalhes da caminhonete. Então fiquem aí com o vídeo do Marcos, já deixa um like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso canal. E ele vai explicar e vai mostrar como que está a caminhonete antes de ir para o processo de transformação. Pessoal, eu espero que vocês gostem desse projeto. É uma coisa que a gente está fazendo com muito carinho e com certeza vai ser muito legal se algum de vocês ganharem. Até mais! Vou mostrar ali para vocês agora a Maroc Cabine Simples. A gente mais uma vez comprou uma Maroc de companhia de energia. porque ela vai ser a receptora de todo o trem de força da V6, dos bancos, do painel. Enfim, todo o trem de força, toda a caminhonete vai receber todo o trem de força da V6. Então essa Maroc que eu vou mostrar para vocês agora, ela é a receptora das peças da V6. Então claro, nós vamos remover a carroceria e colocar à venda essa carroceria de energia aqui. E essa aqui vai ser a receptora da mecânica da V6. Ela estava bem conservada. É uma 2015-16 a caminhonete. E tudo isso aqui, os bancos vão ser trocados pelos bancos da V6. O console central, o câmbio vai ser automático. Todo o painel vai ser aquele modelo novo. Os vidros elétricos vão ser instalados com o forro de porta da V6. Vai receber o nosso kit de suspensão STK, o kit de cabine STK para levantar ela. Vai levantar aí ela 10 centímetros, 4 polegadas. Os pneus vão ser 35 polegadas de altura. A gente ainda está decidindo sobre a roda, se vai ser 17 ou 18. Vai receber o motor da V6, câmbio automático. Vai ter que ter uma adaptação do Cardam, porque ela tem um entre-eixos mais curto. E já compramos uma calceria zero quilômetro para colocar aqui atrás, que vai receber também os alargadores de paralama. Enfim, vai ficar um negócio bem legal. Os pneus da Maxxis, provavelmente os modelos Razer que a gente colocou na Toyota Hilux também. Vou dar uma voltinha aqui rapidinho. Então essa calceria aqui, pessoal, eles usam para energia. Ela vai ser removida e vai ser colocada a original. Todo o trem de força, todo o trem de força da V6 vai entrar aqui. Eixo, traseiro, câmbio, motor, enfim, tudo, tudo, tudo. E logo, logo a gente volta com vocês para mais novidades. E também mostrar para vocês a Ranger, que vai ser o prêmio intermediário. Como eu falei, se vocês comprarem produtos antes do sorteio da Ranger, vocês vão concorrer à Ranger e também à Amarok. E após o sorteio da Ranger, vocês vão comprar produtos e vai concorrer só à Amarok. Produtos acima de R$50 e serviços acima de R$100 na rede Strike Brasil e loja online Strike Brasil. E também na loja online do BFMS e na loja física do BFMS. Feito, pessoal. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado por confiar na Strike Brasil e no BFMS e todos os nossos parceiros esse ano. Fiquem ligados aí que a gente vai mandar todo o passo a passo da transformação dessa Amarok aqui. Lembrem bem dessa caminhonete porque ela não vai parecer nada com isso aqui. Vai ser bem diferente, vai ficar bem legal. E esse é o Official Truck 5ª edição da Strike Brasil. Um abraço. E esse é o Official Truck 5ª.